A defesa do chileno Maurício Hernandes Norambuena protocolou o pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a extradição do ex-guerrilheiro. Norambuena cumpre pena pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001. A extradição de Maurício Hernandes Norambuena já está definida, mas ainda não tem data marcada. O chileno cumpre pena aqui no Brasil pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto em 2001. No Chile, Norambuena foi condenado a duas prisões perpétuas. No entanto, ele não deverá ficar preso por mais do que 30 anos por lá. Isso porque, de acordo com o Ministério da Justiça brasileiro, o governo chileno se comprometeu a não executar penas que não estejam previstas na Constituição brasileira, como a de morte ou a prisão perpétua. Mesmo assim, a defesa de Norambuena já entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a extradição para o Chile. O caso do sequestrador chileno lembra a promessa de campanha de Bolsonaro, não cumprida, de extraditar Cesare Batiste para a Itália. Preso na Bolívia, o italiano foi levado ao país natal sem passar pelo Brasil. A situação de Norambuena segue indefinida, assim como a mudança no comando da PGR. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro avaliou mais um nome para assumir a Procuradoria-Geral da República. No fim da manhã, o presidente recebeu Lauro Cardoso, procurador regional aqui em Brasília. Pela Constituição, o cargo pode ser ocupado por qualquer membro do Ministério Público, desde que seja aprovado pelo Senado. Entre os preferidos de Bolsonaro estão Antônio Carlos Simões Soares, que atualmente é subprocurador-geral da República, assim como Augusto Aras, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, nome que continua cotado ao cargo e, segundo interlocutores, tem ganhado força no Palácio do Planalto.